Tiago Brenan foi preso 40 dias depois de deixar o Brasil. O empresário fugiu para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, assim que soube da denúncia do Ministério Público contra ele por lesão corporal e corrupção de menores. O histórico agressivo de Brenan veio à tona com a divulgação deste vídeo. As câmeras de segurança de uma academia em São Paulo gravaram o momento em que o empresário agredia a modelo Helena Gomes. No vídeo, o filho adolescente do agressor é incentivado pelo pai a também ofender a vítima. Eu estou aliviada porque eu venho afirmando para todas as vítimas que nós conseguiríamos a justiça. Em 9 de setembro, a Justiça Paulista deu um prazo de 10 dias para que Tiago Brenan retornasse ao Brasil. Mas o empresário se negou a voltar ao país e, por isso, o judiciário determinou a prisão preventiva dele. Da Tena, por enquanto, Brenan permanece em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, sob escolta da Polícia Federal, que aguarda os trâmites relativos ao processo de extradição para o Brasil, o que pode durar algumas semanas. Tiago Brenan foi preso por agentes da Polícia Federal às 2 da tarde, 9 horas da noite, horário de Brasília, e não reagiu. No Brasil, o empresário deve permanecer atrás das grades até o julgamento. A defesa de Brenan promete recorrer da decisão da Justiça Paulista e evitar a extradição. Depois que este vídeo gravado dentro de uma academia da Zona Sul de São Paulo se tornou público, outras vítimas procuraram a polícia civil. Uma delas, uma mulher com quem Tiago teve um rápido relacionamento, disse que foi estuprada por Brenan, que sequer usava preservativos. A mulher também fala que foi agredida, mantida em cárcere na mansão do acusado, um condomínio de luxo em Porto Feliz, interior de São Paulo, e obrigada a tatuar as iniciais do nome dele no corpo. Até agora, o Núcleo de Atendimento à Vítima de Violência do Ministério Público já identificou 11 queixas contra o empresário, nove mulheres que dizem ter sido estupradas por Brenan. Entre elas, três também foram obrigadas a tatuarem as iniciais do empresário no próprio corpo. A Justiça acredita que as queixas contra Tiago podem ser ainda maiores e que agora, com a prisão do acusado, novas vítimas devem aparecer. Tem muita gente que sofreu abusos, que sofreu de uma certa forma com o Tiago, mas não teve coragem de falar. Gente, esse é o momento. Fale. Eu comecei e podem terminar.